Vai aí, o Nomor alonga a distância sobre o muro, o Bielzinho também vai permanecendo, levou no pé da orelha Leozinho sobre o muro vai permanecendo, avistando o adversário, chega por ali agora, vai tentando a aproximação Vai tentando de M1-14, vai pra cima do adversário, tem essa não hein família? O cara não vai perdoar não hein família? Eita! Botou o gelo, voo pra cima de Leozinho Já tentando pelo outro lado, vai fazendo a rotação totalmente diferenciada, Silver vai avançando Silver que vai mandando ver, aí vai chegando com a Tumtum contra o adversário Chegou por ali agora, Leozinho no outro lado, vai aguardando até então A tropinha vai chegando com o Silver, tropinha vai rajando hein família? Os caras não, 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 vai dar ré não família A briga foi anunciada, chegou por ali agora o jogador Silver vai aproximando, vai a Fina Vai avistando o adversário na marcação, tá no chão, vai mandando para o lobby Enquanto isso o Leozinho pelo outro lado na posição da rua vai permanecendo Tentou dar aquela rajada, não foi o suficiente, não sabe ele que tem três jogadores Vai botando gelo, vai andando as costas do adversário subindo aí então para a região da... Do celeiro, vai o Victor junto com ele, vai dando suporte Enquanto isso são dois jogadores aí, chegando o Silver pelo outro lado Vai vindo de bocão para cima da tropa, são três jogadores São bravos hein família? É o Silver, Leozinho pelo outro lado, meteu a vazária Vai permanecendo na região de pega pela negativa, vamos com o Victor agora Vai dando as costas, Leozinho pega a visão por ali, Silver vai avançando Os cara vai vindo, é o esporte número 4 que vai vindo para cima